Abandono, desapego, desconstrução, morte, vida, ciclos, transformação, esperança. E a sensação de tempo passando rápido, a velocidade do tempo. A ruína é um lugar de uma história, onde você traz o passado para o presente. Onde pode germinar ideias, onde você pode renascer, onde você pode desconstruir, construir sonhos. Eu queria traduzir esses cimentos, o que a ruína traz. Eu queria traduzir isso no som. Eu acho que teve essa conexão, essa conversa com as árvores, com as plantas, com os animais que aqui estavam. Então eu tive com frequências, assim, que eu acredito que eu não vou reproduzir de novo. Eu acho que cada um também vai ter um certo sentimento, né? Porque são sonhos, assim, não usuais. Então pode causar um certo estranhamento. Nós somos poeiras cósmicas, né? Tudo é da Terra. E nos meus sonhos, assim, eu tive uma conversa muito intensa com ela. Que eu queria realmente ter esse diálogo com a Mãe Terra. Quando eu comecei a estudar um sintetizador, né? Quando eu comecei a estudar como construir o próprio som a partir do zero. Eu tenho os controles todos analógicos, ou seja, eu tenho os controles na mão. O sintetizador modular, semi-modular, ele te amplia. Ele faz com que você tenha novas possibilidades sonoras. Tocar live, pra mim, é extremamente desafiador. É uma conexão que eu tive, assim, comigo mesma. De extrair sonhos meus. Onde eu exponho a minha vulnerabilidade perante ao público. Onde eu preciso tomar decisões ali na hora, né? Onde eu posso errar, acertar, improvisar. É desafiador, mas ao mesmo tempo faz sentido pra mim. Onde eu posso errar, acertar, 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 acertar. Onde eu posso errar, acertar, 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 acert